Ó Senhor, diga-me o que devo fazer para realizar a Tua vontade. Quem é você? Pedrinho, vem aqui! Quem é você? Quem é você? Pedrinho! Quem é você? Mas eu estava me divertindo. Você fica comigo e não com o padre. Nossa, olha quando a gente! Mas, o que ele tem? Ele está morrendo, mas não pode morrer. Ó Senhor, você me conduziu a este lugar. Mas eu não compreendo, por quê? Por quê, Senhor? Vai, vem aqui! É isso! Acabou! Você comeu tudo! Acabou! Aqui, eu estou com fome! Seu filho queria mais! Vai! Mas agora você pode parar um pouco e recuperar o fôlego. Eu é? Tá bom, nós dois vamos recuperar o fôlego. Depois de 15 anos. Você sabe o que nós passamos. Foram anos maravilhosos. A única dor é saber que o mal que fiz ao meio filão não tem fim. Mas os caminhos do Senhor são... Infinitos. Jesus. Jesus. Amém. Amém.